Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando, esse é o nosso Pulseira de Prata. Vem comigo! Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira, que está no ar a partir de agora. Eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar na sua casa, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja acompanhando a gente. Nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso abraço para você, tá bom? Minha amiga dona de casa está aí fazendo almoço, foi mais um pratinho que eu quero almoçar com você a partir de agora. Agora estamos no ar pelo canal TVC 13.1 e também pela Cultura FM 106,5, esse canhão de audiência. Como é bom ter você ligadinho nessa terça-feira, acompanhando aqui o nosso Pulseira de Prata, tá bom? E ó, hoje o nosso Pulseira de Prata está repleto, tem muita notícia do setor policial e você pode interagir na nossa programação, você pode participar com a gente. O nosso WhatsApp na tela, para que você participe 992-344539 e também pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Você, meu amigo internauta, está aí para você. Cultura TVC e JP News MS. Lá você pode interagir, você pode compartilhar, você pode mandar a sua sugestão, o seu alô também, que a gente vai mandar aquele abração especial para você, tá bom? Bom, como é que foi sua segunda? Tudo certo? Tudo beleza? Que essa terça-feira seja uma terça-feira de muita paz, muita saúde e, claro, muitas realizações. É o que eu desejo para você e toda a nossa equipe do Pulseira deseja para você de 3 de agosto e toda a nossa região ligadinhos aqui no nosso programa, tá bom? E olha, atenção, vamos saber o que é notícia, o que é destaque de hoje nessa terça-feira aqui no nosso Pulseira. A polícia prendeu uma grande quantidade de drogas em um veículo, isso em Paranaíba. Olha aí a quantidade de drogas, o 13º Batalhão de Polícia Militar trabalhando bastante um abração especial ao pessoal da Força Tática, já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa apreensão. Também, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido após serem flagrados com uma porçãozinha do cigarrinho do mal, a ervinha do capeta, tá aí ó, é a maconha. E também, já já nós vamos falar sobre as ocorrências de furtos de fios que voltou a acontecer essa semana aqui na região, já já você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Tudo isso em detalhes no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, puxa a cadeira, bota o radinho do lado, porque nós chegamos e chegamos pra ficar, tá bom? Olha, a gente já começa o nosso programa trazendo essa informação e hoje o nosso programa tá diferente. Hoje eu quero convidar ele que tá aqui com a gente, nosso grande companheiro de trabalho, competentíssimo Henrique Neto. Chega pra cá Henrique. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Tudo bem? Beleza? Tudo certinho? Pra quem não conhece, esse aqui é o Henrique Neto. Ele tá aí nas ruas da cidade, trazendo as principais informações do setor policial. Henrique, como é que tá o setor policial? Parece que nós temos a informação de que um homem foi preso por perseguição a isso, companheiro, é isso Henrique? Exatamente. Deu ruim pra ele, meu querido? Deu ruim, deu ruim. Exatamente. E tarde, né? A polícia civil prendeu o homem após ele ameaçar uma companheira em água clara. O caso foi o seguinte, foi um cumprimento dessa prisão preventiva realizada nesta segunda-feira por conta de uma determinação judicial. Ainda de acordo com o órgão suspeito, o acusado, de agredir fisicamente e verbalmente a sua ex-companheira por esses crimes, foi expedida uma medida preventiva que foi descumprida por ele. Em depoimento, a vítima disse que ela vivia sendo ameaçada continuamente. Ele perseguia, pois não tinha paz nem para tomar sequer um sorvete. E ficava então sendo vigiada todos os seus passos por esse homem. Agora, o suspeito deve ficar preso, Rodrigo, preventivamente à disposição da justiça e essa mulher pode tomar um sorvete, tranquilamente. E você sabe o que acontece que a gente fala bastante aqui? É aquele tal negócio, né? O cidadão, ele termina um relacionamento, acaba o relacionamento e o cara ainda continua perseguindo a mulher, continua ali tentando voltar e a mulher não quer voltar e o cara fica insistindo, insistindo, insistindo. E aí acontece isso, né? Acaba dando polícia. Polícia. E quando ele acha que ele tem o poder sobre a mulher, aí é que complica. Mulher não é posse. Mulher é um ser humano. Com certeza. Tem limites de respeito, né? E a gente fala assim, porque terminou o relacionamento, meu amigo? Cada um para o seu lado, né, Henrique? Vida que segue. Não, vida que segue. Agora tem muito cara que fica em cima e fica... Ô, meu irmão, a vida segue, né? Vamos continuar a viver. Ninguém... Eu falo assim, ninguém nasceu colado em ninguém, né, Henrique? Exatamente. Ninguém é propriedade de ninguém. Com certeza. Casamento é um contrato. Ele termina, acabou. Cada um segue sua vida. A vida é cheia de outras oportunidades, né? E esse camarada não enxergava dessa maneira. Ele achava que a mulher ainda era a posse dele pelo fato de ter tido um relacionamento. E aí achava que ela deveria ficar sempre sendo cuidada e vigiada por ele. A mulher sequer poderia tomar um sorvete, sequer poderia andar nas ruas, sequer poderia ir no mercado, visitar um parente. E isso aí agora parece que vai ter um pouco de calma. Pelo menos durante esse período que esse cara fica na cadeia, né? Com certeza. Henrique, você volta já já trazendo mais informações, né? Já já. E tem uma situação que nós vamos trazer aí de um rapaz da região de Brasilândia que acabou aí em cana porque o juiz determinou que esse também vai sair de circulação. Tá certo. Daqui a pouquinho você volta com a gente aqui, Henrique. Esse é o Henrique trazendo as informações do setor policial pra você aqui de Três da Goz e de toda a nossa região. Gente, o negócio é o seguinte. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. E ó, o negócio é o seguinte. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, meu querido. Se é aí que tá acompanhando a TVC, tá acompanhando o pulseiro aqui, o que você vai fazer? Presta atenção. Vou falar pra você. Você vai enviar sua selfie, tá? Pra você concorrer aqui então. Envia selfie pro nosso WhatsApp, o 92344539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Com esse link, vai abrir um formulário. Você vai preencher esse formulário. E aí você vai colocar a senha de um dos nossos programas. A senha do pulseira de prata é França, tá? Então ó, o número tá aqui. 992-34-4539. 9-9234-4539. E aí você vai mandar então a sua selfie. E daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome pra concorrer na sexta-feira a R$ 500. Se você ainda não mandou a sua selfie, meu querido, se ainda não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix V de Amarelo. Mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Dá pra fazer a pose agora, diretor? Podemos ou não? Então vambora então. Ó, o negócio é o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Eu vou até fechar meu terno. Você sabe, vai ficar mais bonito. Você tem que fechar o terno, né? Fazer aquela pose esperta. Ó, pega o seu celular agora, hein? Vou contar até três. Você já começa a tirar a sua selfie, já começa a enviar pra gente, beleza? Vamos lá? Deixa eu cruzar o braço aqui naquela pose. O Leonardo DiCaprio da TVC. Simbora! Três, dois, um. Foi! Pronto, pronto. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, pode continuar tirando aí da programação da TVC, beleza? Lembrando que a nossa senha é França, beleza? Tamo junto? Então manda pra cá. O 992-34-45-39. E boa sorte pra você. Vamos seguindo com a pulseira. E olha, um adolescente foi apreendido por posse de drogas. Isso aconteceu em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes da nossa querida Paranaíba e vai trazer essas informações pra gente. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Tá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, duas ocorrências de posse de drogas foram registradas nas últimas 24 horas. A primeira delas aconteceu por volta das 10h30 de ontem, onde um adolescente de 15 anos foi apreendido após ser flagrado com maconha. Segundo a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro industrial de Lourdes, quando na rua José Modesto de Oliveira, visualizou ali um indivíduo que demonstrou um certo nervosismo ao ver a presença da viatura policial. Devido à atitude suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo que durante a revista foi localizado no bolso de sua bermuda um saco plástico contendo certa quantia de maconha. E dentro de uma pochete que o menor portava, foi localizado também um deschavador e uma carteira de cigarro palheiro. Diante do fato, o menor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga e demais objetos apreendidos para as devidas medidas cabíveis. Parabéns à polícia por essa apreensão. É, e você fala assim, ah, mas é pouca coisa, Rodrigo, mas é um cigarrinho de maconha, é um cigarrinho de maconha que causa um estrago danado, né? Então, parabéns à polícia. Agora, jovens, jovens, vocês que estão me assistindo, me acompanhando, né? Vamos estudar, né? Vamos fazer um cursinho, vamos cursar uma faculdade, vamos procurar um emprego, você que já tem acima de 18 anos, né? Porque essa vida do mundo do crime aí, essa vida do tráfego, né? Não compensa. São dois caminhos. Um é a morte, o outro é a prisão. Na maioria das vezes a gente traz aqui que a polícia consegue apreender e prender esses indivíduos, esses suspeitos, né? Mas, meu querido, às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Então, né? Vamos dar orgulho para o seu pai, para a sua mãe. Agora, ficar numa praça, fumando maconha, fumando um cigarrinho do mal, Isso aí não vai levar você a lugar nenhum, meu querido. Fora que é um fedor isso aí, é um fedor que onde passa ninguém aguenta, né? Um cheiro de larica que eu vou te contar uma coisa. Então, né? Ô juventude, faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto agora. Ó, eu tenho uma dica especial para você que está precisando comprar o seu carro. Rodrigo, eu estou querendo comprar meu carro novo, semi-novo, mas eu estou querendo o carro para agora, vou entrar no financiamento. Calma! Calma que eu tenho uma dica, solução para você, está aqui na Auto Oeste. Em Três Lagoas, são nove concessionárias. E olha só, a Aninha tem uma dica especial para você. Não é isso, Aninha? Isso mesmo, Rodrigo. E você, que está aí assistindo a gente, já imaginou ter seu veículo zero ou semi-novo, sem pagar juros do financiamento? Com uma taxa aí fixa, a partir de 0,16 ao mês, com poder de comprar à vista. A sua negociação, você vai negociar à vista, vai pagar parcelado e sem pagar juros. E eu venho com uma dica para vocês. Você sabia que você pode trocar de veículo quantas vezes você quiser, mantendo esse mesmo contrato que você iniciar com a gente, com esse teu primeiro veículo? Um exemplo, hoje você compra um carro aí de 50 mil reais, num prazo de 70, 80 meses. E você quer trocar esse veículo daqui dois anos. Você pode utilizar essa mesma taxa para a troca do outro veículo. Você está com um veículo de 50 mil, que é um carro de 60, dá o seu veículo de 50 mais 10 mil de recurso próprio, e nós transferimos essas parcelas que ficaram do carro antigo para o novo. Então, nós vamos transferir só as parcelas restantes do contrato. Você já pagou 20 meses, né? Vão sobrar aí 50 meses de 500 reais, nós vamos transferir do carro antigo para o novo. E, atenção, você pode fazer para qualquer troca, né? Qualquer marca de veículo, tanto zero como semi-novo. E um detalhe para vocês, sempre faço consórcio, eu sempre digo aqui com o especialista, porque o especialista vai te passar toda a informação. E com o nosso consórcio Autoeste Chevrolet, você tem essa troca inteligente. Então, você vai pagar apenas uma taxa, e podendo ter vários carros neste mesmo contrato. Vem para Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, número 1981, telefone 3221000, Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Muito bem, está aí. O seu sonho será uma conquista se você procurar um profissional capacitado para atender você. Então, passa lá na Autoeste, fala com a Ana, toma aquele café com toda essa equipe, eles vão atender você com muito carinho. E eu garanto para você, assine embaixo, tá? Que se você chegar lá e falar assim, o negócio é o seguinte, eu vi lá no Pulseira de Prata, você vai ganhar um big desconto. Então, não perca a sua oportunidade. Seu carro zero, ou semi novo também, na hora, através do melhor e maior consórcio do Brasil, é aqui com a Autoeste. Beleza? Tamo junto, passa lá. Perde essa oportunidade não, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, após denúncia, o homem foi flagrado com fios de cobre. E não é de hoje que nós estamos falando aqui no Pulseira sobre o aumento de casos de furto de fio de cobre. Não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região. Inclusive, nós trouxemos a informação, algumas semanas atrás, de que a polícia realizou uma mega operação, a segunda edição dessa mega operação que aconteceu aqui em Três Lagoas, para prevenir esse tipo de furto e para punir aquelas pessoas que vendem e as pessoas também que compram esses fios de cobre furtados, tá? E isso aconteceu lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Olha, Rodrigo, aqui em Paranaíba tem acontecido com a frequência furtos em construções de fios de cobre. E na data de ontem, a polícia flagrou aí, após denúncia, o homem arrastando fios pela rua. O suspeito, um homem de 35 anos, arrastava os fios pela rua e durante a abordagem policial não conseguiu provar a origem dos fios. consta na ocorrência que a polícia militar foi acionada por volta das 20 horas e 50 minutos de ontem pelo comunicante, um homem de 52 anos, a comparecer à Avenida Major Francisco Faustino Dias, onde, de acordo com o comunicante, um indivíduo estaria arrastando pelas ruas vários metros de cabos de energia, acrescentando que ouviu um barulho em um terreno baldio localizado na referida Avenida, ao lado do posto de saúde e de onde o suspeito saiu sentido ali ao bairro Jardim América. Rapidamente, os policiais efetuaram o patrulhamento pela região e tiveram sucesso aí em localizar o autor de posse dos cabos de energia. Perguntado sobre a procedência dos fios, o mesmo disse que tinha comprado, porém, não tinha como comprovar a compra. Diante dos fatos, o autor de 35 anos foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, onde foi confeccionado aí o boletim de ocorrência, sendo que o suspeito apresentava bastante agressivo e alterado. Agora vai ter que, de uma forma, ou provar a origem ou responder pelo crime de furto. A gente estava comentando aqui em off que esses caras causam um tremendo prejuízo e eles não perdoam nem os postos de saúde. Então, assim, é algo que vem acontecendo aqui, a polícia está trabalhando para conter a ação desses indivíduos, desses marginais, e logo, logo nós teremos novidade nesse caso aí de Paranaíba. Porque começa uma, eles acham que dá bem, vai outro, vai outro, vai outro, mas uma hora a casa cai. E cai, cai bonito. Esse foi um exemplo. Mas a polícia vai chegar no restante que está aprontando aí na cidade de Paranaíba. Gente, deixa eu aproveitar para mandar um abraço especial ao pessoal que nos acompanha nas ruas de Três Lagoas, que transmitem um carinho especial conosco. Obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. São vocês que fazem o nosso programa ser esse estouro de audiência. Põe aqui para mim na tela, produção. Está aí, olha aí o Elinho acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. audiência, estamos juntos, viu? Tem também uma família. Olha essa família aqui maravilhosa, ó. O Juarez, o Sebastião aí, que está de óculos, estiloso o Sebastião, e a Gislene, lá do Jardim Imperial, que estão aí acompanhando. Diz que acompanha o nosso programa, não perde um programa. Olha o Rosildo lá saindo de intrometido na foto. Ei, Rosildo! Estamos juntos, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, viu? Estamos juntos sempre. É por isso que a gente faz esse programa para você e por você aí que está acompanhando a gente. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Sempre, sempre, sempre. Ah, deixa eu mandar. Como que é o nome, diretor? Jefferson Tibis? É Tibis? Está assistindo, está acompanhando, está aqui em Três Lagos, né? Ô, Jefferson, um abração para você, meu querido. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Como é que você... Deixa eu te perguntar. Como é que você aguenta, Fio, Matheus? Como é que você aguenta esse cara? Ah, eu tenho que aguentar aqui porque ele é o diretor aqui. É, aí eu falo que eu mando, ele fala que eu não mando, ele que manda, e aí fica nisso. Brincadeira, tamo junto, viu? Obrigado pelo... Ele é de outro estado, né, o Matheus? Que estado que ele é? Está visitando aqui Três Lagos, é isso? Deve estar visitando, né? Três Lagos. De Santa Catarina, um abraço especial a todos os catarinenses aí que estão acompanhando a gente. Vamos para o intervalo comercial? Vamos embora? Vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais Pulseira de Prata aqui na sua TVC, canal 13.1. Eu vou e volto rapidinho, já já. Até, tchau. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção para você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Pulseira de Prata Volta com o nosso Pulseira de Prata. Ó, gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, beleza? Deixa eu aproveitar aqui para mandar um beijo especial, pessoal, lá do Paranapungá, viu, diretor? Diz que o Paranapungá inteiro para para assistir o programa Pulseira de Prata. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí. Aliás, todos os bairros de 3 da Goz, o nosso programa é estouro. Ô, Nakamura, segura a emoção aí, posso pedir agora? Segura a emoção? Posso pedir? Calma, 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 caroto, calma. Respira, vai, jogador, respira. Isso, calma. Solta a buzina para a gente aí, Nakamura! Brasil, o nosso programa, é o, ó, é o programa da família, é o programa da família 3 da Goz, tá? Não tem para ninguém, não, é o nosso Pulseira de Prata. Quando chega é assim, descontração, informação, sempre, sempre, aqui na sua televisão, tá bom? Ai, que divisa! Vamos seguindo com o nosso programa, porque um homem manteve uma família em cárcere privado aqui em Três Lagoas. Vou chamar de novo ele, o homem da informação, o homem do setor policial que não cansa, que não para, que roda 24 horas por dia, tá aqui. Henrique Neto, novamente, chega mais, meu queridão. Ô, Henrique, o negócio é o seguinte, eu queria que você falasse para os telespectadores ali sobre essa informação que nós recebemos aqui, desse caso, esse homem que ele manteve essa família refém, o que aconteceu ali? Conta pra gente. Pois bem, Rodrigo e amigos, segundo relatos da vítima, durante três dias, o homem estava sob efeito de entorpecentes, período em que manteve a esposa e as filhas presas. Um homem de 25 anos está sendo procurado pela polícia após ser denunciado pela esposa de 26 anos de agressão e manteve em cárcere privado junto às três filhas no residencial Novo Oeste aqui em Três Lagoas. Esse fato teria ocorrido no domingo e, de acordo com a ocorrência registrada pela polícia militar, o suspeito teria feito ameaças agredido as filhas, a mulher, e relatou, ela disse que ele teria deixado ela e as três filhas sem comida, sem alimento, trancadas no apartamento. Conforme o boletim de ocorrência, uma criança tem dez meses, a outra, dois anos e a terceira filha tem três anos de idade. Além desses fatos, o suspeito passou a ameaçar a esposa e as filhas de morte com uma faca. A vítima relatou ainda que tentou desarmar o homem, mas ele tosseu a mão dela e a derrubou no chão. Por conta das agressões, a mulher teve a mão lesionada. A polícia militar fez uma ronda pelo bairro, pela região, porém, o suspeito não foi localizado. A vítima, ela prestou depoimento na delegacia de pronto atendimento comunitário de APAC, onde manifestou o interesse de pedir a medida protetiva contra o marido. O caso agora segue sendo investigado pela delegacia de atendimento à mulher, a DAM. É outra violência. Tinha aquele que não deixava a mulher sair, esse não tinha sossego para ir em lugar algum, e esse aí, além de manter a mulher, tinha três filhas, quer dizer, a violência contra quatro mulheres. Agora eu lhe pergunto, né, o que a criança, a criança tem a ver com o término do relacionamento do casal? Pois é, nesse caso aí, Rodrigo, o problema todo saber quem é, é a droga. Ele passa o tempo preso na droga e prende a família. Infelizmente, são casos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas e casos como este vêm crescendo. A gente traz sempre a informação, vira e mexe, né, em uma das matérias do Pulseiro de Prata, a gente traz essa questão, né, do abuso contra a mulher, da agressão contra a mulher aqui na cidade de Três Lagoas. Mas aquilo que eu falo, né, Henrique, a polícia, a polícia vai em cima, a polícia está tentando coibir, mas parece que quanto mais a polícia trabalha, mais casos começam a acontecer aqui em Três Lagoas. Lamentavelmente, nós temos aí uma estatística que mostra aí casos, até poucos dias, 700 casos. Então a gente vê que é um absurdo. E neste final de semana parece que explodiu a violência contra a mulher de uma maneira grotesca e lamentável. É preciso que algo seja feito, mas com mais rigidez, com mais ação. As leis são duras, a Lei Maria da Penha, ela é eficaz, porém precisa ser aplicada e também as pessoas precisam ser protegidas. As mulheres precisam também se protegerem de uma forma que elas procurem as autoridades, digam os problemas, não tenha medo de enfrentar, porque só assim as autoridades poderão estar dando suporte para que essa mulher possa se livrar dessa situação. Essa mulher não deve viver com esse camarada dentro dessa casa e três filhas, mil maravilhas 30 dias por mês. É, com certeza. Basta que ela vá, procure as autoridades e ela receberá toda a assistência porque a gente sabe que existe. Basta que ela procure. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação aqui. Tamo junto. Henrique, tu é São Paulino, né? Graças a Deus. Então manda um beijo. Ô, Giba, ó, um beijo pra você, meu querido. Valeu, São Paulino. Tamo junto. Ô, Giba, eu vou te contar uma coisa. Ô, Giba, é que nem o Israel falou no programa passado. Ele só vem trabalhar quando o Palmeiras ganha. Pois é. Quando o Palmeiras pede, ele não aparece aqui na TV. Não. Giba, eu tô brincando, né? Você sabe que você é um profissional excepcional. Só tosse pro time errado, né? Só tosse pro Palmeiras. Vem pro São Paulo. Vem pro São Paulo. Um abraço. Valeu. Valeu, Henrique. Grande Henrique. E olha, gente, vamos seguindo com o nosso programa. E na manhã dessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizava uma fiscalização na BR-158 em Três Lagoas quando os policiais avistaram um veículo, uma Fiat Toro, em atitude suspeita e ao visualizar o bloqueio policial, freou bruscamente, despertando aí a desconfiança dos policiais foram em cima e aí conseguiram abordar esse indivíduo. Ele falou que ele pegou um ônibus em Ponta Porã, né? E que ele ia vir aqui com destino a Três Lagoas com essa droga e iria entregar aí a droga pra um rapaz aí. E deu ruim, né? Porque a polícia chegou na bota dele e encontrou essas drogas. Mas também eu vou te contar uma coisa. Olha onde o cara escondeu as drogas. Dá uma olhadinha onde o cara escondeu as drogas. Aí é pra falar pra polícia, ó, me para porque eu quero ser parado, né? Me para aí que eu tenho algo de errado. O cara, quando vê a polícia, ele já começa a tremer, ele já começa a suar frio, os policiais sabem que tem algo de errado porque são treinados pra isso. E aí acontece isso aí, ó. Os policiais realizaram a busca no veículo e encontraram essa grande quantidade de maconha totalizando mais de uma tonelada que estava na caçamba desse veículo. O motorista disse aos policiais que saiu de Ponta Porã, pegou um ônibus, foi até Eviema e aí veio pra Três Lagoas. Complicada a situação dele, agora ele vai ter que responder por toda essa droga aí que foi encontrada e pode responder por tráfico de drogas. Complicado a situação, né? Parabéns à atuação da Polícia Rodoviária Federal realizando um belo trabalho aqui na nossa região, né? Vamos fazer o seguinte? Ó, atenção, hein? Agora é hora, você que participou, cruze os dedos porque tem mais um sorteado, quer dizer, um pré-sorteado que vai ser selecionado nessa terça-feira pra concorrer na sexta-feira pra levar pra casa aí quinhentão. Já pensou você com quinhentão no bolso? Ei, meu querido, toma lá, rupe os tambores. Nakamura, vai comigo, Nakamura, vai comigo. Um, dois, três, põe na terra do pulseira. Débora Lopes de Santos, tô falando, pessoal lá da Vila Piloto que acompanha o programa Pulseira de Prata. Tá aí, Débora, você é uma das pré-selecionadas dessa semana, sexta-feira, você cruza os dedos ao vivo aqui no TVC, você pode ser a sortuda a levar pra casa quinhentão, tá bom? Gente, não temos tempo mais pra nada, grato pelo seu carinho, grato pela sua audiência. Quarta-feira, amanhã, meio de semana, a gente tá de volta trazendo muita informação do setor policial pra você aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e amanhã a gente se fala, a gente se vê aqui. Tchau, tchau. Apoio Oral Únique, por você, sempre o melhor. PrimeTec, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas.